Olá, eu sou o Marco Alexandre, Managing Director da GFT para o Brasil América Latina. Hoje nós estamos encerrando a 12ª fase do Programa de Incentivo à Indicação de Funcionários. Esse programa iniciou em 2012, com a inspiração que tivemos de fazer com que todos os funcionários da companhia virassem headhunters para o nosso negócio. Criar e operacionalizar essa cultura de micro serviço de headhunter em cada um dos nossos funcionários. Desde 2012 até hoje, nós conseguimos contratar um enorme grupo de profissionais para a companhia. Nós conseguimos beneficiar 209 colaboradores da GFT, que fizeram as indicações em todo esse período. Nós distribuímos mais de 300 mil reais em prêmios vale-presentes nesse programa. E, principalmente, a gente conseguiu trazer pessoas para a companhia que foram profissionais com uma cultura mais próxima da nossa, porque quando o funcionário indica um profissional no mercado, a chance de sucesso é muito mais alta desse funcionário dentro do nosso ambiente. Então, a cultura mais aderente ao GFT, com uma expectativa de trabalho mais alinhada, com uma expectativa de carreira e capacidade técnica muito mais alinhada às necessidades dos nossos projetos. Nós, como GFT, nós somos uma empresa que o nosso objetivo é ser a referência indígita para o segmento financeiro. E acredito que agora, nesse processo de transformação digital, onde um conjunto super inovador de skills, de novos profissionais são exigidos, o processo de campanha de incentivo vai ser super diferencial. O programa de indicações é um grande aliado, porque ele permite que os próprios colaboradores indiquem pessoas que já têm o DNA da GFT. E, com isso, esses novos contratados já se sentem parte do time GFT. Do ponto de vista da RH, o programa é vantajoso, porque ele garante uma assertividade no processo de seleção e com funcionários que auxiliam no desenvolvimento da empresa. Contratamos aproximadamente 40 pessoas nessa 12ª fase, nesses últimos três meses, baseado na campanha de incentivo. E, finalmente, a gente também conseguiu fazer uma contribuição para a sociedade, porque esse programa tem como objetivo beneficiar R$ 50,00 por cada funcionário contratado e a gente beneficiar R$ 50,00 de uma instituição de caridade, uma ONG que nós patrocinamos.